Fala família, aí, ó o Belzinho e o Beltaxan. É, vou viajar. Vai ser o papel lá, plantinha. O Paulinho ali, eu tô tudo bem. A mamãe, a família. Isso aí, né Paulinho? Tchau, tchau. E aí, chegamos. E aí, chegamos, Tui, dá um sorriso. Dá um sorrisão. O Tui tá meio brabo, acordou agora. Chegamos agora em Floripa. Vai, Tui. Olha lá a onda vindo, ó. Olha o Bíblio. Ó, vem pra cá, vem pra cá, te puxa. Filho, sempre acompanha a onda, tá? Vem pra cá, vem junto. Vem pra cá, Tui Bíblio, pra cá. Bora que a onda vindo, vem junto com ela, tá? Vai pro fundo, não. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto